E o seu filho ficou conhecido por toda a nação E o bíblio já vive na cena da traição Se esconderá atrás do marco da navegação E a rebeldia do mar, às vezes mata a amada já ajudou Esse é o milagre da chória que a mãe natureza revelou E a rebeldia do mar, às vezes mata a amada já ajudou Esse é o milagre da chória que a mãe natureza revelou E nas montanhas eu vi E nas montanhas eu vi E baguina E baguina Oh, baguina Oh, baguina Oh, baguina Doida muito de onde eu sou Pelo teu amor Doida muito de onde eu sou Pelo teu amor Doida muito de onde eu tô Pelo teu amor Vem me dê comigo pra ver meu corpo Te assinei Vem me dê comigo se lambuzar no meu prazer Eu te dou carinho, te faço bem, te deixo afim Te faço tudo e você só faz gostar de mim Oh, baguina Oh, baguina Se saculeja me, beija-me, dá teu calor Oh, baguina Oh, baguina Se saculeja me, beija-me, dá teu calor Vem mexer comigo pra ver meu fogo te acender Vem comigo se não abusar no meu prazer Eu te dou carinho que mais um tempo deixo afim De mais um tudo que você só faz gostar de mim Oh, 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 oh Tu vaculeja, me beija, me dá teu calo Oh, oh, oh Tu vaculeja, me beija, me dá teu calo Oh, oh, oh Tu vaculeja, me beija, me dá teu calo Oh, oh, oh Tu vaculeja, me beija, me dá teu calo Caixa! 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 Eu vou me debaixar Esse pé eu debaixo Na magia da coxão O som desse toque Eu vou me debaixar Eu fiquei um debaixo Na magia da coxão O som desse toque Aqui dá pra falar Para tirar lá E aqui vou lá O pai já mandou Um som bem legal Para o povo escutar Se arrepiou o isque Então pega o fogo Não pôde apagar Por isso eu canto Frigote debaixo Pra gente dançar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu vou me debaixar Eu se tenho um negócio na magia da poxé O som desse toque Eu vou me debaixar Eu se tenho um negócio na magia da poxé O som desse toque Aqui dá pra baratinha, lá vem aqui, lá Bahia mandou um som bem legal Baratou o povo a escutar Que arrepiou o whisky, não pegou o povo, não pôde apagar Por isso eu canto o fricote debaixo pra gente dançar Eu, 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 eu Ô, 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 ô. Aí, só! Um abração pro Nomeim Dourado e pra atriz presente aí. Música 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 Explosão Música 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 perdida, loucura de virar nota girando o mundo, vem no meu cavalo vem galopar, quero ver a rosa desabraxando, você me amando dizendo quero mais, virar nota girando o mundo, vem no meu cavalo vem galopar, quero ver a rosa desabraxando, você me amando dizendo mais, virar nota girando o mundo eu vou mostrar pra você, como se dança um baião, dança bonita e gostosa, dança lá do meu sedão vira de lado e te manda, gira que nem o peão, gira a garota cheirosa, molhada sai do salão não vai e vem da vida, quero ver você mexer, dança garota bonita, dança o que eu quero ver não vai e vem da vida, quero ver você mexer, dança garota bonita, dança o que eu quero ver eu vou mostrar pra você, como se dança um baião, dança bonita e gostosa dança lá do meu sedão, vira de lado e te manda, gira que nem o peão, gira a garota cheirosa, molhada sai do salão não vai e vem da vida, quero ver você mexer, dança garota bonita, dança o que eu quero ver não vai e vem da vida, quero ver você mexer, dança garota bonita, dança o que eu quero ver eu vou mostrar pra vocês, como se dança um baião, dança bonita e gostosa, dança lá do meu sedão vira de lado e te manda, gira que nem o peão, tira a garota cheirosa, molhada sai do salão não vai e vem da vida, quero ver você mexer, dança garota bonita, dança o que eu quero ver não vai e vem da vida, quero ver você mexer, dança garota bonita, dança o que eu quero ver não vai e vem da vida, quero ver você mexer, dança garota bonita, dança o que eu quero ver não vai e vem da vida, quero ver você mexer, dança garota bonita, dança o que eu quero ver louca, loucura de vida, loucura bandida, loucura perdida, loucura de virar rota girando vem no meu cavalo, vem galopar, quero ver a rosa desabrochando, você me amando dizendo mais, vira rota girando o mundo, vem no meu cavalo, vem galopar, quero ver a rosa desabrochando, você me amando dizendo mais, vira rota girando o mundo. Eu vou mostrar pra você, como se dança o baião, dança bonita e gostosa, dança lá do meu sertão, vira de lado e te banda, gira que nem o peão, gira garota cheirosa, molhada, sai do salão, do pai e vem da vida, quero ver você mexer, dança garota bonita. Fiquei no leão, me adoro o meu amor, me peço que nunca me deixo por favor, Fiquei no leão, me adoro o meu amor, me peço que nunca me deixe por favor, quando você passa, me deixa cheia de emoção, mexe demais com meu coração, fico muito mais louca por você, quando você passa, me deixa cheia de emoção, mexe demais com meu coração, fico muito mais louca por você, 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 por você. Liqueiro me ama e adoro o meu amor E penso que nunca me deixe por favor Liqueiro me ama e adoro o meu amor E penso que nunca me deixe por favor Quando você passa me deixa cheia de emoção Mexe mais com meu coração Fico muito mais louca por você Quando você passa me deixa cheia de emoção Mexe mais com meu coração Fico muito mais louca por você 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 Por você, por você, 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 por você 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 Por você Por você Por você Por você, por você 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 Por você